Fala aí, povo bonito! Aqui é o Alan 0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um episódio da nossa série de The Sims 4 Stranger, viu? Desvendando o mistério doido que ronda essa cidade aqui no The Sims 4, senhores. Essa série tá sensacional! Eu estou amando gravar, você pode ver que eu tô cômodo, eu tô gravando tudo no mesmo dia. Que eu tô tão ansiosa que eu tô gravando tudo no mesmo dia, senhores. Peço desculpa de não estar aí seguindo o feedback de vocês, mas é que eu preciso jogar esse negócio. E aí eu tô jogando tudo, gravando, porque isso aqui tá sensacional, mano. Mas, gente, já deixa o seu gostei aí e já se inscreve pra não perder os próximos episódios. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia e às 8 horas da noite aqui pra vocês no canal, senhores. E todo dia, ao meio-dia, episódio The Sims pra vocês, fechou? Mas bora lá, que episódio passado a gente foi possuída e o bagulho foi doido. Mulher Cotes, a gente tá como? A gente tá fousaço, né? Porque a gente conseguiu ali... Eita, que a cidade... Provocar, ver planta, tirar fotos e cuidar. Senhores, a gente abriu a porta do laboratório e o bagulho ficou doido. O bagulho ficou doido porque as plantas já tudo tá crescendo. O negócio tá um tanto quanto complicado aqui. Eu confesso que eu talvez tô com um pouco de medo. Tô com um pouco de medo, porém... Vamos continuar, mano. O jogo tá aí pra nós jogar, mulher Cote. Aproveitei que o nosso sim aqui tá completamente todo satisfeito. Tá todo verdinho. E coloquei o garoto pra tá praticando ali um pouquinho de boxe, senhores. Porque, querendo ou não, a gente também tá trabalhando. E eu quero que o nosso sim tenha uma vida confortável, né? Eu quero fazer com que esse trailer aí vire um trailer de três andares. Porque a gente tá trabalhando na carreira de militar, senhores. Ganhando 34 por hora. E a gente precisa atingir o nível 3 da habilidade ginástica. Ó, e passou o Teddy possuído também. O bagulho tá um tanto quanto doido. Vamos aproveitar toda essa energia aí, mano. Ih, já era. Porcaria, ficou... Ele ficou fadigado. Ficou fadigado e tá querendo comer? Não, não é pra comer nada, não, mano. Vamos aproveitar que você ainda tá cheio de energia. E vamos ver a planta bizarra, senhores. O Teddy tá passando como? Estranhão. Mas vamos tirar foto. Vamos cuidar dela. E vamos provocar também pra ver o que acontece. Eu quero ver todas as interações possíveis aqui com essa planta, mano. Então, vamos lá. Vamos dar aquela baixadinha pra gente pegar, né? Tudo. Já tiramos a foto. Estamos olhando agora, senhores. A gente vai cuidar e depois provocar. Que isso? Ela cresceu! Eu chutei ela e foi só isso. Mas ela cresceu. Colher fruta bizarra. A gente colheu uma fruta? Que isso, brother? Eu tô muito da intrigada aqui com esse negócio, mano. Muito, muito. Para de falar sozinho e colhe aí o negócio, filho. Pelo amor de Deus. Colhemos a fruta. Ela voltou a ser do jeito que era antes. Mas ok, ok, ok. O negócio foi um tanto quanto bizarro aí, hein? Temos aqui fruta bizarra. A fruta bizarra tem um brilho sinistro. Como se contivesse um esporo vivo. Talvez não seja bom comer uma fruta dessa. Eu quero comer. Eu quero ver o que é que essa fruta tem pra mim. Eu quero comer a fruta, né? Mas ainda é domingo. Temos aqui muita energia, senhores. Bora continuar. Temos que coletar esses esporos. Precisamos de 15 esporos. Converse com os militares no bar local para encontrar um sensor de contaminação. Quando você tiver no seu inventário, verifique o chão para revelar aglomeramento de esporos. Ok, ok. Vamos pro bar então, senhores. Mano, eu tô me sentindo a James Bond. Maleninha James Bond. Tô me sentindo a própria Kim Possible, mano. 007. Eu tô me sentindo essa galera toda aí, né? Show. Chegamos aqui. Temos uns militares. Vamos fazer uma apresentação militar. E uma coisa que a gente tem que fazer aqui, senhores, também pro trabalho, é marchar por aí. Podemos depois estar adicionando isso, né? Mas, bom, vamos questionar sobre os esporos do laboratório e vamos ver o que ela tem pra falar pra gente, né? Tem muitos militares por aqui no bar de vez em quando. Quero ver o que ela vai falar pra gente, senhores. Ela disse... Acabei de receber esse novo sensor de contaminação. É muito legal. Ele pode, digo... Essa informação é secreta? Talvez se você me convencer, talvez eu possa te arrumar um. Ok. É tu mesmo. A gente pode subornar pra ter um sensor. A gente pode impressionar pra obter o sensor de contaminação. Lutar por ele. Seduzir por ele. Vamos tentar impressionar, né? A gente é um cara legal, senhores. Na última opção a gente compra. Eu luto até por ele. Comprar é a última opção. Gastar dinheiro vai ser minha última opção. Mas vamos tentar impressionar ele, ela aí, hein? Ó, mandou umas flexões. Padrão. Ó, a gente tá meio fit, né, senhores? Uma coisa que a gente tá é meio fit. E, ó, tamo quase chegando no nível 3. Ele podia ficar aí impressionando até chegar no nível 3, né? Impressionar com a habilidade física. Gente, o garoto não para. Bora, bora, bora. Aproveita e chega no nível 3. Vamos, vamos. Chegamos. E você deve estar brincando. Você acha que isso é impressionante? Você precisa ficar mais forte se quiser me impressionar. Oi, ei, 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 ei. Fiquei trixo. Fiquei trixo. Vamos tentar seduzir ela, né? A gente é um cara bonito. A gente é bonito, senhores. Vamos tentar, né, mandar um... Olá, querida. Como é que você tá? Quer beijar minha boca pelo sensor? Eu super beijo a sua boca por ele. Vamos lá, senhores. Ih, moleque, é agora, ó. É agora, é agora. Ih, tomou-lhe uma. Ah, mas você também foi tentar fazer um negócio que é zoado, né? Uau, eu agradeço, mas a resposta é não. Eu vou ficar com o meu sensor de contaminação. Eu vou lutar por ele! Eu vou lutar por ele! Chega mais! Chega mais, mina! Você é militar, mas eu também sou. Eu só tô sem farda. Será que a gente consegue, senhores? Ai, meu Deus, ele tomou uma mãozada. Tá todo mundo olhando, tá no bar inteiro olhando, senhores. A gente caiu na porrada por ele. Yes! Eu me rendo! Fique com o meu sensor de contaminação. Você merece. Mas pare de me bater. Ô, desculpa, moça. Peço desculpa aí, Júlia. É Judite. Desculpa! Judite! Me desculpa, mas é porque eu precisava desse sensor de contaminação. Eu preciso achar esses esporos. Preciso descobrir o que está acontecendo com essa cidade. Mas temos o sensor, hein, senhores? Agora a gente tem que ficar de olho no chão. Ó, verificar aqui. Tem que sair olhando o chão todo, verificando o chão. Eu vou ficar louca do chão. Vou ficar louca do chão checando tudo que tem por aí pra achar esses esporos aí. São 15. Aqui, ô, sensor. O que será que esse bagulho faz, mano? Vamos ver. Então aqui... Opa, 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 opa. Tem aqui, ó. Tem um rolê aqui. O que eu faço com isso, gente? Achei aqui o rolê. Colocar no inventário. Pronto. Muito bem. Padrão, senhores. Padrão. Agora é só sair que nem doida por aí, verificando o chão todo pra gente, né, encontrar esses esporos, senhores. Olha, segunda vez que a gente olha e segunda vez que a gente acha. Talvez não seja tão difícil assim encontrar esse negócio, mano. Então vamos aqui ruxar a fulsão, aproveitando o buche que a fumaça deu pra gente, né? E olha só, a bateria acabando. Deu um tempo pra unidade recarregar. Hum... Ok, senhores. Não vai ser tão rápido quanto eu imaginava. O negócio tem uma bateria, véi. Acontece, né? Também não ia ser super ultra planta de você de fácil, senhores. Vai... A gente vai precisar de tempo. Eita, laia. Tá passando o TED. Tá passando a outra moça, senhores. Bom, eu vou deixar eles passando aí. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu já fiz o dossiê. A gente não precisa de muito mais que isso, não, senhores. Mas se eu só conseguir, senhores, o nosso nível 3 da porradaria, né? Porque, né, precisamos. Pronto, um soquinho já foi. E vamos colocar... Será que a gente tem aqui a opção? Marchar por aí. Pronto. Deixa eu colocar ele pra marchar por aí, senhores. Só pra gente, né? Mandar bem no trabalho na próxima. Rapaz, 20 negocês vai voltar promovido. Promovido a cabo sem motivação. Vamos ganhar 20 a mais. Chegando ao total de 54. Recebemos um bônus de 756. Medalha de questionamento. Roupas novas, senhores. E aí, sim, mulhercote. Bom, vamos aproveitar e vamos começar a dar aquela verificadinha no solo, né? Pelo que eu tô vendo, a bateria consegue encontrar 3 por vez. Então, vamos garantir mais 3 aqui desse rolê, senhores. E bora, né, arrumar esses 15. Hum, senhores. Acabei de escanear essa área aqui e essa área não deu nada. Então, assim, não é certeza absoluta que a gente consegue toda vez que procura, senhores. Então, é um pouquinho mais complicado do que parece. Eu tô curiosa, mano. Eu quero comer esse negócio. Eu quero comer esse negócio aqui. Uou! Uou, uou, uou! Tá explicado por que estavam falando da água. Por que que tá saindo coisa da minha pia? Eu não vou comer esse negócio agora, não. Hum, 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 hum. Vamos com calma. Temos que retirar vinhas de dentro aqui do negócio, porque o bagulho tá doido. Que isso? Que isso? Leveu um sustão. Nossa, o bagulho foi embora, assim, blá, 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 blá. Caramba, velho. Leveu um sustaço, mano. Olha que doido. Será que quando a gente estiver fazendo um cocózinho, vai subir esse negócio na nossa bunda? Porque se for, eu não sei se eu quero tomar banho mais alguma vez na minha vida. Fazer cocô mais alguma vez na minha vida. Eu confesso que eu tô um pouco empaquetado aqui. Mas, bom, o que a gente precisa pra ser promovido? Nível 4 na habilidade de ginástica e tem que correr. Hum, ligeiramente tranquilo, senhores. Ligeiramente tranquilo. Tô na missão. Tô na missão. Tô aqui, senhores, tentando encontrar esses bagulhos. Mas, ó, eu acho que aqui nessa área não teve. Tá vendo? Tem área que tem, tem área que não tem. Aí é complicado que a gente gasta a carga, senhores. O triste é gastar a carga do rolê numa área onde não tem, mano. Já perdi aí a chance de ter mais dois. Foram duas áreas que eu vasculhei. Três áreas que eu vasculhei e nada, senhores. Aí tem que esperar recarregar. E aí vai, recarrega, vai, recarrega. O bagulho... O buraco é um pouquinho mais embaixo, senhores. Mas, pelo que eu tô vendo, a gente realmente precisa primeiro esses 15 esporos, né, senhores? Pra poder fazer qualquer coisa, né, senhores? Porque o traje, a gente precisa encontrar um traje de proteção e um filtro de esporos. Então combine os do seu inventário. Ah, aqui não. A gente pode perguntar sobre os esporos aos cientistas na biblioteca e o dono da loja de lembranças para obter mais informações, ok? Não necessariamente a gente precisa pegar todos os esporos. Então a gente já pode correr atrás do traje assim, senhores. Então, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu aqui colocar o... A gente tá só dando uma treinadinha? Deixa eu ver se a lojinha tá aberta. A lojinha tá aberta. Cancela, cancela, cancela. E vamos falar aqui com a moça da lojinha. E vamos questionar ela sobre o lance dos esporos, senhores. Bora fazer isso aí, né? Porque querendo ou não, é mais informação pra gente. Então, moça da lojinha primeiro, depois a gente cola na biblioteca pra falar com os cientistas, mano. Vamos lá, vamos lá. Ela disse... Eu tenho alguns trajes de proteção no meu inventário secreto. Acho que eles não vão ajudar muito sem um filtro de esporos. Mas aceitaria vender um. Se tiver interesse. Muito bem, muito bem. Podemos comprar aqui o rolê, senhores. Deixa eu ver. Comprar traje de proteção. É mil se milhões. É investimento, é investimento. Vamos comprar, senhores. Temos o traje. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos aproveitar que eu acho que já tá dando pra escanear a área novamente. E bora lá. Ó, mais uma área, mano. Que não tem nada, véi. E tá sem bateria de novo. Ô porcaria! Pelo que eu tava vendo, é importante a gente subir na carreira de militar. Porque ali quando a gente foi tentar pegar o sensor, senhores, Tinha a opção de dar uma carteirada pra pegar o sensor. Então eu acho que quanto maior é a nossa influência, senhores, Dentro da carreira militar, mais fácil fica de pegar as coisas. Eita, eita, eita! Olha a vinha. Falando, mano, a vinha atacou nós enquanto tomava banho. Enquanto tá fazendo cocô, é brecha. Enquanto tá fazendo cocô, é brecha, mano. As vinhas tão atacando nós, véi. O negócio quebrou. Tá vendo? Ai, substitui sem querer. Ô, droga. Eu não tava com tanto dinheiro assim não, né? Mas é o que tava tendo. E pelo jeito esse negócio gosta de água, senhores. Véi, o negócio tá ficando doido. Mas é o seguinte, galera. Se você curtiu o episódio de hoje, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Se inscreve, hein? Senão você vai perder aí a continuidade dessa nossa aventura. Tem vídeo todo dia ao meio-dia de The Sims 4, mas no canal saem dois vídeos todos os dias. É o meio-dia e oito horas da noite pra vocês. Então, clica aí embaixo no botão vermelho, se inscreva-se ou na minha cara que está aqui pra você vir fazer parte do nosso bonde. Mas, é bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo na loira e eu fui!